Fala pessoal, meu nome é Yuri e hoje vou falar sobre mais uma das riquezas do nosso imenso Brasil, o turismo brasileiro. Inscreva-se no canal porque trarei mais informações sobre o nosso querido Brasil. Em outros vídeos falei sobre algumas das diversas riquezas que nós, os brasileiros, possuímos. Eu começo com a minha pergunta clássica e gostaria muito que você refletisse sobre ela e respondesse depois de assistir a este vídeo por que um país tão rico igual o Brasil tem um povo tão pobre igual o brasileiro? Pense sobre isso e responda a essa pergunta, vamos juntos tentar encontrar a resposta. Turismo no Brasil, algo impressionante e altamente rentável tanto para a União quanto para quem trabalha na área? Geralmente o turismo é relacionado com lazer e entretenimento. Mas você já parou para pensar no que o turismo gera para a nossa economia? Você sabia que o Brasil é a 11ª maior economia de turismo do mundo? Qualquer turista que viaja dentro do Brasil ou que vem de fora conhecer o país, movimenta a economia brasileira. Porque as pessoas utilizam os serviços quando se hospedam em hotéis e pousadas. Quando alugam carros, compram artesanato, alimentam-se nos milhares de restaurantes e lanchonetes que existem no Brasil. Você sabia que no Brasil 45% dos automóveis alugados prestam serviço ao turismo? Sabia que o setor hoteleiro consome cerca de 68 produtos de diferentes indústrias brasileiras? Sabia que as 58 redes hoteleiras no Brasil consomem mais produtos elétricos e eletrônicos do que muitas cidades brasileiras? Sabia que a indústria gastronômica gera mais de 1,5 milhão de empregos e no total gera cerca de 7 milhões de empregos diretos e indiretos? Sabia que o setor de artesanato movimenta mais de 40 bilhões de reais por ano? Sabia que por causa do turismo o Brasil tem o terceiro maior mercado de aviação regional do mundo e que o turismo garante cerca de 3,7% do PIB do Brasil? O Brasil é uma potência em diversos campos. É o primeiro país do mundo em recursos naturais e o oitavo país no mundo em recursos culturais. No setor cultural temos diversidades impressionantes. Por exemplo, a diversidade étnico-racial. Segundo o Ministério do Turismo, a população de negros e pardos, quando condensada, representa 54,9% da população. Isso dá mais de 100 milhões de pessoas dessas etnias. Temos cerca de 305 povos indígenas identificados no país e mais de 200 línguas indígenas faladas. Atualmente são reconhecidas pelo Estado brasileiro cerca de 3.200 comunidades quilombolas e as mulheres são as que mais representam a força do trabalho no segmento do turismo brasileiro. O turismo movimenta cerca de 8,3 trilhões de dólares no mundo. E no Brasil, nos próximos quatro anos, segundo o Ministério do Turismo, tem-se a estimativa de que o setor gerará cerca de 20 milhões de empregos. Estima-se também que no ano de 2017, os brasileiros gastaram em torno de 19 bilhões de dólares para destinos internacionais. E os gringos deixaram no Brasil em torno de 5,8 bilhões de dólares, o que representa um déficit de 13,2 bilhões na balança comercial. Isso porque o Brasil é eleito o país número um em atrativos naturais. Será que ser o primeiro em recursos naturais é o suficiente? Claro que não. Precisamos melhorar a igualdade econômica entre os brasileiros. É uma minoria bilionária e uma maioria miserável. É provável que ao se melhorar a igualdade econômica entre o povo, diminuindo a desigualdade social e se investindo em educação de muita qualidade, os índices de violência diminuam também. Porque violência não se resume a pessoas assaltando, roubando, batendo e matando, estuprando e sequestrando as outras pessoas. Talvez o desvio de dinheiro público seja maior entre todas as violências. Voltando para as notícias boas, você sabia que a jornalista carioca Ana Dweck criou o blog Viajar Verde para a troca de informações e ideias sobre turismo responsável no Brasil e no mundo? E ganhou o troféu de ouro como a melhor influenciadora digital do mundo no turismo? E vamos falar de mais uma coisa boa. Eu fiz arvorismo, algo que eu nunca tinha praticado. Gravei algumas cenas para você assistir e quem sabe dar algumas risadas. Assista ao vídeo, inscreva-se no canal e lembre-se de apoiar o turismo nacional e não se esqueça de responder a pergunta clássica do início do vídeo. Um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo. E hoje eu vou fazer arborismo. Para quem não sabe, o arborismo é você caminhar sobre as árvores igual o Tarzan fazia. Com a Jane e a Chita. É a minha primeira vez fazendo arborismo. Eu nunca fiz isso antes, então você vai acompanhado de um equipamento de segurança. Tem isso aqui. E pau na máquina, malandro. Eu vou tentar gravar o vídeo conforme eu for caminhando lá, mas eu estou morrendo de medo. E eu sou um cara corajoso. Pode apostar. Esse obstáculo que a gente vai passar aqui é mais tranquilo. Mas os últimos três que a gente fez são obstáculos muito avançados, de um nível muito avançado para profissional, para super profissional. E realmente não dava para usar a câmera, entendeu? Mas nesse caso aqui, esse aqui é o penúltimo, é mais de boa. Então a gente consegue usar a câmera. Mesmo assim, eu vou tentar dar um panorama aqui de onde a gente, da altura que a gente está. São mais ou menos uns 800 metros de altura. Não, é mentira. Não é tudo isso, não. Mas vamos usar uns 20 metros de altura. Assim, do chão. E não é fácil não, para quem nunca fez isso antes. Mas é tipo, estilo Chosnega, Silvestre Stallone. Coisas do gênero. Coisa para macho. Coisa para gente corajosa. Chegamos. Cheguei. Estou com a minha equipe de soldados. Uma olhada aqui, olha. Minha equipe. Agora a gente vai descer de tirolesa. Ainda bem que eu trouxe a minha fralda. E hoje eu vou usar bastante, porque... Eu só fiz isso quando eu tinha 14 anos de idade, no acampamento de escola. Mas agora os 45 é muito diferente, né? Está ok. Olha lá. Ok, ok. Esticou. Como é que ela chama? Lídia. A Lídia é a primeira. Vai lá, Lídia. Adeus. Agora o papai da Lídia. Como é que você chama, papai da Lídia? Adilson. Adilson. Esticou. Tchau. Tchau. Você vai descer no cacete, viu? Ele é pesadão, cara. Maria Isabel. E agora a Maria Isabel. Se preparando para descer na tirolesa. Adeus. Lá vai. Ninguém grita, né? Não, o pessoal aqui é corajoso pelo visto. Só vai ter um Tarzan aí no meio, tá achando, hein? É, com certeza. Olha só como é que ela chama. Alice. Alice. Ela vai para o País das Maravilhas. É, de tirolesa. Alice, se preparando. Está nervosa. Olha para a câmera. De repente, ela não olhou para a câmera. Adeus, tchau. Lá vamos nós. Lá vai ela. Uhul. Pegou, palpitando. Tá ok. Só falta esticar. Esticou. Sentou. Lá vai ele. Uhul. Pronto, Yuri. Sim. Estou pronto. Agora sou eu. É a minha vez. Depois de passar vários obstáculos. 20 metros de altura. Enfrentar gaviões, águias, pássaros, superman. Vou descer na tirolesa. Preparem seus corações. Porque talvez seja a última vez que vocês me vejam falando com vocês. Porque tudo pode acontecer nesta tirolesa. A tirolesa da garganta do dragão. A companhia do Yuri no arvorismo. Gente boa. Tudo vai dar certo lá embaixo. O nosso freio. Seu Lázaro. Seu Lázaro. 25 anos de Parque Maeda. 70 de idade. 70 de idade. Mas o homem é um gorila. Trovão. Vamos lá. Vou só com uma mão, né? Com uma mão. Calma aí. Ok. Pessoal. Eu estou morrendo de medo. Ainda bem que eu estou sem a minha fralda. Subiu. Estou sentindo minhas pernas se levantarem do chão sozinhas. Eu estou praticamente levitando. Uau. O Edlon está tentando fazer tudo o que ele pode para me salvar. Mas talvez seja muito difícil. Sentou. Sentei. Esticou. Estiquei. E tchau. Adeus. Já vou eu, galera. Nossa senhora. Eu estou rodando. Eu estou rodando. Não. Uau. Foi uma loucura. Foi impressionante. Não era para eu ter rodado. Mas eu rodei. Mesmo assim. Eu consegui. Uau. Eu venci. Somos nós. Muito obrigado pela companhia de vocês.